Padre Osvaldo, sua bênção. Deus abençoe, Dona Bárbara. E a senhorita também, dona. Estou mesmo precisada, padre. Como vai, Sra. Bárbara? Senhoras? De certo estão lembrados da Olivia. Agora é minha dama de companhia. Tarefa das mais fáceis, por sinal. É um verdadeiro encanto de escrava. Agora vai me fazer companhia nas compras. Atropelada? Mas como? Ai, eu caí no chão. Quase bate com o rosto, Márcio. O rosto? Mas e a barriga? Depressa. Doutor Eliseu, rápido. Não, não. Doutor Eliseu, não. Minha família conhece o outro médico. Não, eu quero o doutor Eliseu. Rápido, papel. Eu não confio em nenhum outro. Mamãe disse, médico. Está bem, diva, daqui, daqui. Ai. Alice. Vai logo, hein, diva. Vai logo. Vamos, Alice. Ai. Vai logo, diva. Vai logo. Ai, Inácio. Me leva pra cima, por favor. Ai. 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 Ai, Inácio. Você ficou tentando desse médico? Vou levar para o seu quarto. Era tão bom trabalhar para você, minha chefe. Também sinto muitas saudades. Claro, não é? Mas podia ser pior. Ai, Juliana. Tudo pronto. É lindo. Lévio. Lindo mesmo. E, Dona Bárbara, eu fiz umas economiazinhas. Será que eu poderia experimentar um vestidinho simples? Pode até comprar, se economizou. Tem um bem simples lá atrás. Foi embrulhar para a senhora. Tem um chapéu que combina perfeitamente. Vou dizer que deixei você experimentando. Sorte. Meu Deus, eu... Eu pensei que nunca mais... Eu pensei que nunca mais... É você. É você mesmo. Meu Mariano. Foi... Estou aqui. Estou aqui, é viva. Para você, para sempre. Não vão conseguir me quebrar, não. Não vão. Então, doutor. Felizmente, sua esposa não sofreu mais do que alguns arrahões. Mas o bebê, infelizmente... Deus do céu. Meu filho.